Foi com milhares de pessoas a assistir que Ricardo Domingos demonstrou a sua habilidade para manobrar motas e carros. Uma tarde repleta de muitas peripécias, onde não faltou a adrenalina típica deste tipo de espetáculos. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de ver o show de freestyle do Arrepiado ao Vivo, ficam aqui os melhores momentos. Aplausos 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL